Canal Autodidata, se inscreva! Está precisando de seguro e não consegue uma pólice que caiba no seu bolso? Cote com aberto o Tcheli Corretor, informe o Canal Autodidata e consiga condições especiais. E acesse a loja do canal clicando no card fixado no topo. Então vai, 3, 2, 1. Claquete do Kelvin. Bom, é o seguinte pessoal, hoje eu estou aqui na Rei do Óleo, em Santo Isabel. Vai ser um dia bastante legal. O pessoal já está de saco cheio de ver Fusion, né? Mas eu estou com a visita do meu ilustre amigo aqui, Fabiano Schmidt. Diz aí, Fabiano. Beleza, meu querido? O Fabiano é o cara do canister, né? O cara que deu uma aula de canister para nós aqui. E ajudou aí muita gente a solucionar o problema da partida demorada. Então o Fabiano trouxe o Fusion dele, que está muito bonito por sinal. Eu curti muito essas rodas aqui, ó. Nesse acabamento aqui. É um V6ão. 910 também, né, Fabiano? 910. É exatamente da mesma... Da mesma espécie do meu. 910. E o Fabiano vai fazer aqui a limpeza do motor com o Flush da Motul e vai fazer a migração para o válvulo em 5W20. E a gente já vai falar um pouco sobre essa viscosidade. Porque em razão da pandemia, o 5W20 da Motul ainda não chegou. Então o nosso amigo aqui, ó. Vai fazer a... Não é melhor você pôr o funil, não? Não, não. O cara que confia no taco é outra coisa, né, Coxinha? É isso aí. Vai ser feita a limpeza, vai ser feita a retirada, a remoção de toda a viscosidade anterior. Eliminação de resíduos. Deixar o motorzão funcionando por 15 minutos. E depois parece que o Fabiano também vai dar um talento na... Na caixa de transferência. Isso. Fazer a segunda troca. A prevista ser feita. Legal. E diferencial também, ó. Diferencial também. A gente já deu uma olhadinha no nível do fluido do câmbio. Eu fiz a troca há um ano atrás. Depois colocamos o ATF válvulo também. E tá tudo belezinha, né? Tá tudo em ordem. É, pessoal. E o que eu tô achando interessante nesse conteúdo de hoje é o seguinte. O Fabiano, ele não anderiu a Motul. Acho que talvez em razão do preço. E também da indisponibilidade, né? É. Se tivesse chegado... Eu posterguei um pouco a troca do óleo. Porque eu tô andando bem pouco pro carro. Tô andando uma média de 5 km por semana só. E eu fui deixando, fui deixando, fui deixando, fui deixando. E aí calhou de ter esse problema de você ter a disponibilidade de Motul. E como eu tô pretendendo fazer uma viagem daqui duas semanas, eu falei, agora não dá pra esperar mais. É melhor trocar logo pra ficar tranquilão, né? Tranquilo, né? É, e diga-se de passagem, o Fabiano optou em deixar o carro 100% Valvolin, tá? E é um excelente produto, tá, pessoal? Pra quem não quer gastar muita bala aí com Motul, essa é a segunda opção que nós indicamos aqui no canal Autodidato. E eu vou aproveitar também o gancho. Recentemente eu postei no Instagram sobre a aplicação da graxa branca de sabão de lítio. E nós vamos mostrar aqui quais são os pontos estratégicos aqui de aplicação pra elucidar aí, porque a postagem do Instagram ficou um tanto vaga. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Passados os 15 minutos, nós já voltamos aqui. Bom, pessoal, a gente tá aqui embaixo do carro do Fabiano e eu tô com a graxa branca de sabão de lítio. E o Fabiano me permitiu aqui mostrar os lugares onde geralmente eu aplico esse produto, tá? Então, olha, vou rapidamente aqui. São exatamente aqui, ó, nesses pontos que passam por... Por movimentação, né? Nas partes articuladas aqui, ó. Nas partes sujeitas a movimento. Ó, em pouca quantidade... Aqui dentro, ó. A graxa branca de sabão de lítio não agride borracha, tá? E você pode aplicar nos embuchamentos, ó, nessas partes. Sujeitas a impacto. E movimentação. O Fabiano tá reclamando do nheque, 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 né, Fabiano? Exato. Vamos ver se a gente consegue reduzir aí o ruído, né? É, e como eu falei pra vocês lá no Instagram, o fuso, ele tende a criar oxidação aqui embaixo da marmita, aqui, ó. Eu chamo isso aqui de marmita. Vou passar um pouquinho, assim, só pra... Aqui, ó, nos embuchamentos. Se possível, na parte mais alta, ó, que aí ele já... Tá vendo? Ele desce e preenche. Aqui na balança, ó, no embuchamento da balança também. A articulação e aqui no fuso não falta, viu, pessoal? Então, todo o conforto da nave, né, Fabiano? Exato. É muito, bastante complexo, né? Aqui, ó, na parte da frente, ó, a graxa branca, você pode passar nas borrachas. E sem dó, a graxa de lítio, o sabão de lítio, não agride. Ó, 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 ó. Ele vai melar mesmo um pouquinho, tá, Fabiano? Mas é... Espera aí, Fabiano, que eu não entendi, deixa só o... Aqui, ó, nos pivôs aqui do terminal de direção também, ó. E a graxa branca, ela hidrata a borracha, viu? Aqui, ó, nas bieletas. Cara, e não é à toa que o Fusion é tão confortável pra rodar, porque o que tem de bucha, embuchamento, não é brincadeira. Bom, aqui só pra concluir, ó, na parte aqui superior da bandeja, ó. Você já fez a suspensão aqui, né, Fabiano? Só desse lado, assim. Aqui tá tudo novinho. Só do lado esquerdo. Aqui tá tudo novinho. 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 Pode olhar ali no meu Depois se você quiser Pode olhar que está tudo branco ali embaixo Então essa é a aplicação estratégica Do Colby Graxa branca de lítio E o Fabiano está incumbido A dar o feedback depois pra gente Bom pessoal, comida de rabo Aqui agora Só pra mostrar pra vocês O carro do Fabiano está agora 100% válvula Ele está colocando 5W20 Motor Oil Esse óleo atende a homologação Ford WSS M2C 948B Que suplantou o 930A E o Fabiano Peço desculpas aqui publicamente Estava na fila de espera né Fabiano Do 5W20 Save Light Não tem problema, acontece E infelizmente em razão da pandemia Fiquei devendo aí pro Fabiano Mas esse fluido da Válvula É muito bom E o Kelvin está mostrando aqui A experiência dele Olha porque os caras nem funil estão colocando mais aqui né Kelvin É Todas as décadas de experiência Mão de médio Agora vamos abordar um assunto que está dando muita polêmica vai Inclusive deu muita polêmica aqui no canal E eu estou com o Fabiano Que é um cara que eu gosto muito de conversar Que entende bastante também Desse mundo né Que a gente vive né Fabiano Exatamente Fabiano qual que é a sua visão É Do fechamento da fábrica Da Ford Aqui no Brasil E assim por que eu estou perguntando isso Porque recentemente fiz um vídeo Agradecendo a Ford Né Pelos 102 anos Só que teve gente que comentou Levou o O assunto pra um cunho político Teve gente que levou pra um assunto Assim com cunho pessoal Teve gente que falou um monte de besteira Mas tem muita coisa mal falada Né Assim Agora de um outro entusiasta de Ford Como que você vê Essa saída da empresa do Brasil Todo mundo tem Cada pessoa tem as suas motivações né Mas a gente precisa tentar olhar tecnicamente a questão né E eu como Uma pessoa também que tem uma empresa Que presta serviços A gente sabe que o custo De operação de uma empresa Principalmente no Brasil É muito, muito, muito alto Então Ninguém consegue Sobreviver por muito tempo Em uma condição extremamente desfavorável Onde você não consegue Vender o seu produto Na escala que você imaginava E você tem o governo como um sócio Que te leva Boa parte do seu faturamento Independentemente de você ser bem sucedido ou não De você vender bem ou não Eu sou um prestador de serviços Eu sofro muito com isso também Porque eu não consigo crescer Eu não consigo ampliar Porque o custo que eu tenho Para fazer isso Acaba sendo muito grande Então assim Pensando por esse lado É compreensível É lógico A gente fica triste Pelos empregos Por todos os stakeholders Todo mundo que faz parte Dessa rede Desse conjunto de empresas Que estão influenciadas Pela operação da Ford Mas infelizmente São negócios E a própria matriz americana Ela já decidiu Há muito tempo Ela não quer mais fabricar Carros pequenos Ela não quer mais Fabricar carros econômicos Ela quer Focar num nicho Muito específico Elitizar Elitizar Exatamente Então A gente lamenta Pelos empregos Por tudo que envolve A operação no Brasil Mas infelizmente O mundo capitalista é assim A gente tem que Meio que se conformar Mas também não entrar em pânico Todos nós proprietários de Ford A gente não fica Desamparado Num primeiro momento Acredito que vai ter peça Ainda por um bom tempo E a gente não precisa sair Querendo vender O que a gente tem Porque a desvalorização Somos nós consumidores Que causamos Quando você aumenta No mercado A oferta De um determinado produto A tendência é que O preço cair Então se você é dono De um Ford Não fique desesperado Querendo sair Vendê-lo agora Porque se todo mundo Decidir fazer isso Ao mesmo tempo É lógico que os preços São cair Então fica tranquilo Fica aí de boa Não esquenta a cabeça não Pensa com calma Deixa passar um tempinho Analisa aí Como é que vai ser o mercado E tem certeza Que você não vai passar Sufoco tão cedo não É e o que a gente Está tentando dizer É o seguinte pessoal A Ford não faliu Tem gente que está Confundindo o fechamento Da fábrica Com a falência da Ford A Ford não faliu A Ford adotou Um novo modelo de negócio E para concluir isso Ela vai ter que passar Por uma reestruturação Teve um comentário Um não Vários comentários Que eu achei Até interessante Que o pessoal fala assim É a Toyota e a Honda Estão rindo à toa Porque a Ford foi embora Eu acho que devia ser o contrário Na verdade eu acho Que se a Toyota e a Honda Fossem embora A Ford estaria rindo à toa Não o contrário Na verdade eu acho Que a Toyota e a Honda Estão preocupados Com o que a Ford Está aprontando Porque assim A Ford é uma mega empresa Com certeza eles vão adotar Uma nova estratégia de negócio Que se der Alguma coisa positiva Toyota e Honda Eu acho que vão embora também E digo mais A Toyota já anunciou Que nos próximos 10 anos Pretende erradicar O motor a gasolina O motor a combustão Eles vão focar somente Nos elétricos Fabiano te fala uma coisa O Brasil tem Qualificação técnica Mão de obra especializada Para produzir O novo Toyota no Brasil Você acha que a Toyota Vai querer investir Nas cargas tributárias Que tem aqui Os riscos de ações trabalhistas Para produzir Esse novo modelo De carro aqui no Brasil Não Vai para a China Exatamente Se ela quiser fazer isso aqui Ela vai ter que investir Em muita grande Muita grande Ela precisa também Encontrar um ambiente De negócios Que seja propício Para fazer isso O Brasil infelizmente Não é um dos melhores Lugares para se fazer Esse tipo de investimento Então é bem complexa É uma situação bem complexa É então O pessoal tem que abrir o olho Que é o seguinte A primeira montadora Que tomou essa decisão Foi a Ford Mas e depois Outras montadoras Eu tenho certeza Que se por exemplo Vislumbrar um modelo De negócio mais barato Que consiga oferecer Qualidade Partiu do Brasil Não vai ficar Nenhuma aqui Infelizmente Porque para você ter Um pequeno negócio No Brasil Já é difícil Imagine uma empresa Com 5 mil funcionários Que demanda investimento E N outras coisas Exatamente E os subsídios E os subsídios Estão falados subsídios Porque Muita gente reclama Mas toda indústria Todo ramo Quer ter o seu Todo mundo quer ter Se o cara Monta um negócio Ele já vai no BNDES Ali se ele consegue Um cartão Agora a Ford Não pode Se valer De subsídios E o que eu quero dizer Com isso também Teve um outro comentário Que o cara falou assim Mas a Ford Se valeu De subsídio De dinheiro público Para fazer carro Para vender Legal Carro para vender Compra quem quer Ela está indo embora Exatamente porque Não está vendendo Não é isso? E os políticos? O que eles fazem Com o nosso dinheiro? Não produzem nada Não vendem nada Porque as vezes O inscrito E eu estou chamando A atenção de vocês mesmo Porque vocês não conseguem entender As vezes O cara que está ganhando O pão dele de Uber Ele está dirigindo um Ford O entregador de pizza Está lá trabalhando Dirigindo um Ford Muitas vezes É isso O cara ele está no táxi Ou ele está fazendo Um trabalho honesto Para ganhar O sustento dele Ele está dirigindo Um automóvel da Ford Ou qualquer outro Então assim As vezes É um pouco mais amplo Ele vai um pouco mais longe Essa forma de pensar Mas assim É o que o Fabiano falou Para você que é Proprietário de Ford No Brasil Não se desespere Porque eles vão continuar O mercado de peças Vai continuar Eles têm a obrigação De continuar fornecendo Peças e componentes A gente está aqui Numa oficina hoje Da Rei do Óleo Do meu amigo Diego Tem o Ford Do Fabiano O meu está ali Tem mais um ali Um Ford Ka Que o Gabriel está mexendo E galera Olha esse carro aqui Um Sam Young Que o Incrivelmente Acharam todas as peças Para ele Então assim né Fabiano As vezes o cara Tem preguiça O cara as vezes Eu até vou me ousar Falar mais Vocês já ouviram Falar na Pseudolalia Vocês sabem O que é Pseudolalia A Pseudolalia É quando o cara Ele inventa uma coisa Que é uma mentira E ele acredita Cegamente na própria mentira Porque Tem alguns comentários Alguns assuntos Que eu vejo por aí Que o cidadão Ele acreditou Tipo ele não teve fonte Em lugar nenhum Ele não leu em lugar nenhum Partiu da cabeça dele Que Né Algumas questões Um tema Que faz sentido Para ele E se faz sentido Para ele Automaticamente Passa a ser verdade Exatamente Aí ele pega E ele mesmo Acredita naquilo Que ele inventou E ele sai propagando Aquilo E contaminando A mentalidade De outras pessoas E aí vira Um furdunço Né Fabiano Então assim pessoal Canal Autodidata A gente está falando aqui De donos de veículos Ford Tá pessoal Fiquem tranquilos Porque manutenção Vai continuar A peça vai continuar E vocês não vão Ficar desamparados Então isso aí Hoje Vai Kelvin Manda claquete aí Hoje a Fusaca Aqui ficou nos cuidados Do Kelvin Fabiano Muito obrigado Cara eu que agradeço Valeu aí Pelo papo Pela cuida Pelo fornecimento Aí dos Fluidos Tamo junto E aí agora Caixa de transferência Diferencial Freio Tudo certinho Pra rodar Tranquilo aí E também A gente bateu um papo Né Fabiano Pra trocar uma ideia Então é isso aí galera Se você está chegando agora Não se esqueça Tá Se inscreva nessa bagaça Manda dar um joinha Vai Kelvin Deixa o like No vídeo aí Pra ajudar o cara E é isso aí Valeu Tchau 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 Tchau